olá meus amigos estamos aqui feliz 2019 primeiro programa de 2019 esse aqui nós estamos no lar do caranguejo porque lá do caranguejo porque aquela não tem caranguejo que teve mas teve e no começo dos anos 70 seu antônio pereira de uma barraquinha que ele vendia arroz feijão e caranguejo logo depois ele passou a ser chamado seu antônio caranguejo por isso essa praça esse nome lado do caranguejo e o nosso entrevistado de hoje é um grande amigo um jovem amigo é falar sobre o grêmio não é grêmio time eu sou bahia mas não falar de time é grêmio estudantil tudo bons aí é tudo ótimo com você rapaz velho seja bem-vindo ao nosso programa nossa gente meu velho me fale como é que tá essa questão dos grêmios em laura de freitas primeiro fala de onde você fez onde você aqui o crachá dele ó gel fiz aí as santana vice-presidente é muita moral é muita responsabilidade na realidade vamos lá né a gelfe ela é um bloco de grêmios que se uniram do ano passado para esse ano com a idéia de mudar a realidade da escola pública mas são jovens que querem ser protagonista que querem propor projeto para a escola e querem dialogar com o professor então quando nasce a gelfe os grêmios começaram a perceber em cada canto que eles eram similares que a demanda que eu tenho em um talvez que a camisa que não chegou que o livro que não chegou também que aquele que não chegou na itinga não chegou no centro que não chegou também vida nova falou que é muito comum então quando a gente se une a capacidade de mudar a realidade é enorme é fenomenal então nasce a gelfe né eu acho que você falou isso presente não é uma moral é responsabilidade porque eu costumo dizer né nesse período que a gente está de férias se reunir no grêmio por grêmio para fazer planejamento para a jornada pedagógica para apresentar os professores para propor projetos e aí você é uma loucura porque você vai de uma escola para outra daqui a pouco você já tem outra quando você vê já passa o horário do almoço e não almoçou e tem uma responsabilidade né nós temos como presidente o vitor menezes que é um jovem espetacular presidente do grêmio do bartolomeu no ano passado é um cara protagonista e eu fico muito feliz de estar compondo essa chapa com ele esse ano novamente porque o que nós temos de igual é a vontade de mudar a realidade que está e essa vontade de mudar a educação não só em laura mas vamos falar educação ampla você faz parte de uma identidade importante o mestre deve estar interligado aos outros grêmios do país às vezes o que o jovem às vezes não quase sempre no brasil o que o jovem pensa e onde o jovem estudante está as escolas públicas não conseguem acompanhar essa demanda tipo a informática tipo ainda aquela aquela coisa de de um giz no quadro a formação das cadeiras um atrás da outra um olhando para a nuca do outro militarização da educação é falta de políticas culturais esportivas realmente eficazes como é que vocês conseguem organizar toda essa demanda é uma demanda muito complicada assim que primeiro repetir que as escolas não têm estrutura quando a gente quer fazer um sarau na escola na presente no irmão do governo neto e na irmã do governo neto não tem um auditório como é que deve fazer um sarau se não tem auditório e não tem uma sala que acaba todos os alunos se a gente começa com a estrutura que não tem que as escolas foram construídas em um modelo tão antigo que a maioria das escolas têm mais de dez anos então modelo que está lá é de dez anos atrás que hoje já não supri mais as demandas da criatividade tem que usar a criatividade eu gosto de dar exemplo uma coisa aconteceu no bartolomeu que achei massa foi tornar o auditório do bartolomeu um espaço para comemorar a consciência negra então nesse espaço a gente teve debate esteve desfila esteve competição de rap então é improvisando que a gente vai construindo lá no irmão não tem auditório mas fez um desfile de negros e negras na consciência negra então a gente vai improvisando vai dando sacadas talvez o que falta nas escolas não é nem a boa vontade se você anda pelas escolas estadual outra gente vai ver diretoras maravilhosas eu amo as minhas diretoras são pessoas maravilhosas falta o recurso falta ajuda falta talvez um patrocínio né eu gosto da um envolvimento da sociedade da comunidade a comunidade porque a sociedade é a comunidade que está ao redor da escola então falta engajar essa comunidade dentro das atividades da escola você abre a escola comunidade não vai então jovem prepara e não consegue só que eu tenho que as pessoas acham porque é uma escola pública seja municipal estadual que o poder público em todo o dever e todas as responsabilidades inclusive socialização e em movimento cultural não por ao contrário por ela ser pública é sua é minha é eu e você que pagamos essa escola está aberta então por exemplo um pai que bota o seu filho matrícula lá ele tem o mesmo direito como eu e você de ir na escola e saber como é porque está votando um professor porque não tem água como é que está a escola né eu gosto de imaginar uma escola onde toda a comunidade se integra eu tive a experiência no francisco beneira franco maravilhosa que é um dia uma sexta-feira que a escola está aberta a comunidade e lá você tem palestra você tem atendimento de postos de saúde você tem grandes atividades culturais apresentação teatrais e a comunidade se envolve agora eu sinto falta eu sinto falta aí poderia ser uma dica para os governantes fazer uma campanha de mobilidade da sociedade das comunidades que vivem em torno das escolas porque assim as pessoas muita gente tem o desejo de ajudar mas não sabe como e não tem também um digamos assim uma comunicação um projeto que traga essas pessoas escolas um projeto contínuo né políticas públicas é o que nós precisamos na verdade é porque nós não temos eu gosto de dar bem para o que aconteceu esse ano lá no bartolomeu eu falo muito bartolomeu porque é um centro na guau até para o governo é para onde o governo coloca muitas coisas muitas atividades que a escola mais estruturada tem um auditório a única escola do município que tem um auditório estadual tem imagina de sete só tem uma com o auditório olha que realidade triste e aí iniciou um projeto chamado escolas culturais que é o início de uma política pública de implementação de cultura nas escolas e a gente vai refletir essa política de cultura e aí quando a gente para perceber ela deu certo que era uma atividade por mês e os alunos participavam e a comunidade da convidada aí ea comunidade se envolvia você via a gente toda a comunidade pais mas que iam é tinha a direção da nossa querida amiga china 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 tudo em vez de você a nossa querida amiga uma parceira dos grêmios né e aí o que acontece é o cassete também é um exemplo disso projeto como onda do saber também é um exemplo de produtos que dão certo falta políticas públicas você não tem políticas públicas de juventude você não tem políticas públicas voltadas para a escola de o modo da comunidade em si porque a gente chega nós temos um quilombo porque não fazer um projeto na escola do quilombo de quim goma que é em laura de freitas assim o grande problema não são os projetos só recursos também também é verdade que tem projeto pra caramba cada projeto maravilhoso eu vejo chegando mas não tem recurso não sei o recurso é mal administrado eu costumo dizer que não é a falta do recurso é a administração dele boa porque muitas vezes você tem um gestor que ele tem uma visão que implementa o modo de ver e você tem outro modo de ver e você vai lá aprender para você não consegue aplicar o seu projeto então quando aquele que gerem o dinheiro aquele que o sensibilidade os governantes que definir as políticas públicas que eu gosto muito de pontuar enquanto conselho de juventude eu digo sempre nós não temos política pública de juventude nós no município de laura de freitas nós temos atividades pontuadas que são bem suscetivas que dá muito sucesso mas que não são continuadas para finalizar qual o seu recado para a juventude ou para quem você quiser para política pública para moema gramático para o rui costa para o presidente fique à vontade o que eu tenho a dizer é que juntos somos mais fortes é necessário que a juventude se reúna se organiza nos seus espaços democráticos e que mais do que nunca porque a juventude não vai ter mais o futuro ela é eu sou o futuro e vocês são o futuro então vamos juntos mudar a realidade um beijo vem comigo a parallel a a a a a a